O problema da segurança no Brasil não é só a falta de policiamento, é também mental. Todo mundo aqui é isento de responsabilidade. Os nossos intelectuais de esquerda ensinaram que o bandido é uma vítima da sociedade e o crime é um modo de vida para os excluídos. Imagine, o sujeito pensa, ah, eu queria carpir um lote, ganhar o meu dinheirinho, mas ninguém me dá uma chance, então eu vou enfiar um revólver na cabeça de alguém e tomar o dinheiro dele. Bobagem. O crime é uma das opções de vida para pobre e para rico e seduz pela possibilidade do exercício de poder. Por isso que o latrocida mata mesmo depois de pegar o que quer. É pelo prazer de mostrar quem manda, é de realizar o extremo. Ignoramos isso e criamos essas leis que beneficiam o bandido, afinal, ele é a vítima. Isso quando não é idolatrado como um revolucionário. O cidadão de bem, esse, foi desarmado. Na escola, destruímos a autoridade dos professores e ensinamos o relativismo moral. Tudo é válido. Chegamos a 50 mil assassinatos por ano. Sem valores de família e de responsabilidade individual, não há polícia que dê jeito. Passamos do limite, nos barbarizamos. Hoje, fala-se em Copa, mas o Brasil já nem é mais o país do futebol. É o país da caça, da caça a seres humanos.